Fala galera, tudo bem com vocês? Bora para as dicas de apostas do dia 24 do 5? Bora então amigão, antes disso já me segue para Nunca de Fora que todo dia eu posto as dicas aqui amigão E vamos começar com esse jogo da Irlanda do Sean Rockhovers que é o líder Amigão, aí eu estou entrando para a vitória do time da casa É o líder disparado e quer disparar ainda mais, entendeu? Na série B, entre Londrina e Guarani, amigão, eu estou indo para mais de um gol e meio Vasco e Operário, menos de dois gols e meio Boca Júnior e Union Santa Fé, amigão, isso aí é jogo para Boca Júnior para vencer E Internacional e Curitiba, jogo para mais de um e meio também amigão E essas são as dicas do dia Se gostou, já curte e comenta quais são os seus palpites para o dia Compartilha nos grupos para a galera não ficar de fora E me segue, amigão, não custa nada e você não fica de fora de nenhum palpite Todo dia eu posto aqui E é isto aí, valeu, falou